Tsunami! Tsunami! Olha o nível da água! Olha a criatura como está! Agora olha pra mim! Tsunami! Alagamento em Candeia! Só tem esse que está aqui, na boa! Não, olha o nível da água! Olha o nível da água! Oi? Agora? Ainda não, olha! Eu vou ter isso... Eu vou ter isso... Eu vou ter tudo no início...